Obrigado, Sra. Presidente. Uma pergunta muito focada em termos fiscais. Chegaram ao Grupo Parlamentar do PSD diversas posições de contribuintes queixando-se de terem sido penalizados pelo tratamento dado em sede de IRS ao aumento extraordinário de pensões ocorridos em agosto de 2017. O artigo 78A do Código permite a adoção à coleta por causa da ascendente que vive efetivamente em comunhão de habitação com o sujeito passivo, desde que aquele não alfira rendimento superior à pensão mínima do regime geral, 525 euros. O aumento extraordinário dos valores das pensões de invalidez e velho, isso ocorrido em agosto de 2017, não terá sido devidamente calculado para efeitos daquela dedução, o que fez com que pequenos aumentos nas pensões tenham sido suficientes para que os descendentes dos pensionistas tivessem perdido a dedução à coleta a que teriam direito. O aumento questionado e justo de menção ao PCP, no debate quinzenal de 5 de junho, o primeiro-ministro afirmou que a autoridade tributária já tinha detectado o erro e que ia proceder ao processamento de todas as declarações de IRS destes pensionistas e que sem necessidade de reclamação vão haver a sua liquidação alterada de forma a não sofrerem a penalização a que não tinham direito, que não se justificava, que tivessem tido e, portanto, esse é o ponto da situação no dia de hoje. Vamos a citar a missiva do contribuinte. No entanto, um mês depois, confrontado com a mesma pergunta pelo PCP, o ministro Vieira da Silva respondeu que a questão será resolvida no próximo Orçamento de Estado. Portanto, o Governo está empenhado, e aqui estou a citar o Sr. Ministro Vieira da Silva, o Governo está empenhado em superar a dificuldade criada pela diferente forma da atualização de pensões nos aumentos extraordinários. Iremos ultrapassar essa divergência no quadro do Orçamento de 2019. Afinal, Sr. Ministro, o que fez o Governo para devolver este problema resolve-se oficiosamente ou o contribuinte fica a aguardar para o Orçamento de Estado de 2019? Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente.